E aí pessoal tudo bem com vocês e estou aqui para fazer mais uma vez o desenho negativo com efeito negativo e dessa vez eu vou tentar fazer colorido que foi o que eu falei no último desenho que eu fiz né que ainda não tinha feito colorido vou tentar fazer ele colorido hoje e vamos ver como ele vai ficar né espero que fique legal e teste teste né os primeiros sempre sai não saindo da forma que a gente quer vou começar a fazer o desenho que eu vou fazer é esse vou fazer em negativo e vamos ver como vai ficar espero que vocês gostem de aquele likes em bacana compartilhe pode compartilhar à vontade e me divulguem faz divulgação do canal quem está pequeno vamos lá o desenho e aí O que é isso? 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 O que é isso?